Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, resolvi testar um produto aí que é um difusor de aroma, esse difusor da marca Carrefour que eu comprei. Eu nunca tinha usado o difusor aqui na minha casa, resolvi comprar esse daqui para testar e mostrar para vocês se ele aí libera aroma na casa, se ele deixa a casa cheirosinha. Então esse difusor aqui da marca Carrefour, eu comprei nesse aroma aqui, que é o de bambu. Esse difusor aqui ele vem com 100ml, o aroma de bambu 100ml e ele vem com 7 varetas, 7 varetinhas aí para liberar o cheirinho aí do aroma que eu comprei no ar. Então eu nunca testei esse tipo de difusor de ambiente, vou testar e mostrar para vocês se ele funciona, se é legal ou não. Vou ler aqui para vocês as especificações, o modo de uso. Então ele está pedindo aqui para retirar o produto da embalagem, desencaixe a tampa externa do frasco, retire a tampa interna que veda o produto, encaixe novamente a tampa externa no frasco, introduza as varetas no frasco que absorvem o perfume. A intensidade da fragrância pode ser controlada de acordo com a quantidade de varetas inseridas no difusor de aromas. Quanto menor varetas mergulhadas no difusor de aromas, mais suave o perfume liberado e proporciona uma menor intensidade da fragrância. Então vou abrir aqui a embalagem. Aqui está as varetinhas de madeira e aqui está o produto. Ele está pedindo para retirar isso aqui, a tampa, só puxar, ele não é de rosca. E retirar aqui a tampa interna de proteção. Nossa, o cheirinho é gostoso, viu? Bem suave, não é forte. Aí ele pede para colocar essa tampa novamente e introduzir aqui as varetas. Coloquei aqui as varetas e vou testar para vocês ao longo do tempo aí. Eu não vou terminar esse vídeo aqui, mas vou colocar ele aqui no meu ambiente e depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando se está funcionando ou não. Então aguardem aí. Bom, retornando aqui, galera, faz dois dias que eu coloquei meu aromatizador aqui de ambiente, né? Esse aqui que eu comprei, coloquei, ele está aqui na minha sala. Ele tem um cheiro bem gostoso, né? Um cheiro de bambu. Esse cheiro aqui, quando você chega mais próximo, ele exala bastante. Aqui está falando lá que depende da quantidade de varetas que você coloca, né? Para a quantidade de aroma que ele vai soltar no ar. Então coloquei aqui a quantidade total. Você pode ver que as varetas estão quase completamente na cor azul. Então é um aromatizador bacaninha. Claro que ele não vai exalar e ir pela casa, mas ele deixa um cheirinho sim na sua casa. Eu paguei acho que o valor de R$14,90 nesse aromatizador aqui, de 100 ml. Acho que vale a pena. É um aromatizador de ambiente que dá resultado, né? Ele deixa aquele cheirinho gostoso na sua casa. Quando eu fui comprar tinha esse de bambu e tinha o de lavanda. Resolvi comprar esse de bambu. Esse de bambu tem um cheirinho bem gostoso, né? Cheirinho bem, bem suave. E é isso aí. Essa foi a dica do dia aí. Aromatizador de ambiente, né? Esse é o aromatizador de varetas. Espero que tenham gostado. Eu sou o Wanderson. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais.